Agora o foco é saúde, porque a gente está com o secretário de saúde do estado, o doutor Cabeto, aqui no estúdio com a gente. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Raíssa, bom dia. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Doutor, eu acho que a primeira grande dúvida com relação à população que está em casa, com a sua rotina normal, a primeira grande dúvida é, nós devemos realmente fazer esse isolamento social, ficar em casa, evitar grandes aglomerações, trabalhar em casa, qual é a orientação do governo do estado? A gente continua com a nossa rotina ou a gente se preserva um pouco mais e fica em casa? A ideia é fazer esse isolamento, principalmente nas pessoas de maior risco. Nós estamos falando aqui dos idosos que possuem doenças crônicas, doenças que reduzem a imunidade, os idosos acima de 80 anos, que têm maior risco. Agora, de recomendação geral, evitar aglomerações, o governo ontem publicou um decreto onde determina que estão proibidas as aglomerações com mais de 100 pessoas. Então, sempre que possível, evitar esses movimentos de grupos, e isso para todo mundo. Aqueles que puderem trabalhar em casa, melhor. E aqueles que tenham qualquer sintoma de virose respiratória, coriza, tosse, devem fazer auto isolamento. Mesmo aqueles que não são suspeitos. Porque é preciso diferenciar quem é suspeito e quem não é suspeito. Os suspeitos tiveram contato com alguma pessoa que tem coronavírus ou viajaram para locais onde a transmissão comunitária é muito alta. Doutor, só para a gente complementar isso aí, eu já dou bom dia para todo mundo aqui no estúdio, e também para você que está em casa nos acompanhando. Você falou dessa questão da emergência que o Estado decretou ontem. Isso tem uma série de questões administrativas. O que é que o Estado está contratando, doutor, de mais emergencial para poder abarcar esse problema como um todo? A gente já tem essas medidas? Tem, sim. O Estado já vem se preparando há aproximadamente 60 dias. O Estado do Ceará foi um dos primeiros do Brasil que montou um plano de contingência. E nós estamos focando agora, além da questão de evitar o contágio entre as pessoas, fazer esse isolamento, que é muito importante, as questões do Estado pautam a rede hospitalar. Então, nós estamos aí com a organização imediata dessa semana de 120 leitos de UTI, contratados de forma rápida. Isso vai acontecer naquele hospital do Bogos e nas unidades regionais do Estado. Isso aqui em Fortaleza, doutor? Em Fortaleza nós vamos ter 230 novos leitos. É muito importante que a gente se articule para fazer atendimento em hospitais específicos, dado o risco que o coronavírus tem da contaminação que a gente chama nozocomial, para que a gente não passe de um paciente para o outro, uma vez a gente interne na mesma unidade hospitalar. Secretário, o senhor tem informação atualizada sobre o estado de saúde dos nove pacientes que confirmaram a doença? Sim, eles estão, tem dois internados, mas estão em bom estado de saúde e os restantes estão em domicílio. Nós não temos ainda quadros graves documentados. Nós estamos ainda naquela fase que preocupa, porque é aquela fase que nós pudemos ter uma ascensão de casos de forma geométrica. Então é muito importante a população não entrar em pânico, ter tranquilidade, serenidade. Nem todo mundo que tem sintoma respiratório deve ir à emergência. As pessoas que têm baixo risco, as pessoas que têm sintomas leves, não devem ir à emergência, principalmente que grande parte delas não tem infecção por coronavírus. Tem vírus normalmente associados a essas épocas, como influenza, rinovírus, dentre outros. Secretário, então essas nove pessoas que estão confirmadas com o coronavírus, todas elas viajaram para o exterior? Nós já temos o vírus circulando aqui no nosso estado, que a gente chama de comunitária, né? Contaminação comunitária? Não, nós não temos ainda. Todas essas pessoas ou vieram da Europa ou dos Estados Unidos. São pessoas que tiveram contato fora do país ou tiveram contato com alguém que tinha imediatamente chegado desses países ou desses continentes. Nós não temos transmissão comunitária ainda. O que não deve ser, o que não está acontecendo em São Paulo e Rio de Janeiro. Então é preciso estar atento nessa fase, porque nós não podemos... Quanto mais nós retardarmos esse processo, melhor. Doutor, a pessoa que está em casa, está se sentindo mal, qual é o momento X que essa pessoa deve buscar uma unidade de saúde para ser atendida? Qual é o momento disso? Todos os idosos devem procurar, que são suspeitos e têm sintomas, tosse, febre elevada, devem procurar. Mas aqueles pacientes que não estão nessa faixa etária e têm falta de ar, que é o sintoma mais importante, esses devem ir às unidades de emergência. Doutor, só para a gente complementar, dentro desse pacote que o Estado anunciou ontem, há contratação de novos médicos e novos profissionais para tratar esses casos, doutor? Sim, a gente tem visto que é necessário você fazer uma certa escala de emergência para que, eventualmente, você possa duplicar o número de atendimentos em espaço muito curto. Principalmente no que se fala UTI. Essa é uma infecção viral que ela dissemina muito rápido e ela tem uma característica, até 10% das pessoas vão precisar de atendimento de internação hospitalar e grande parte desse de terapia intensiva. Mas é muito importante que as pessoas acessem, a Secretaria de Saúde está, a partir de hoje, colocando em rede um 0800, que vai fazer teleconsulta, para que possa orientar a população naquele momento de aflição, que você não sabe o que vai fazer. Secretário, só uma dúvida ainda sobre esse assunto. Pegando aí o bom exemplo que nós temos da Coreia do Sul, sendo tido como um exemplo positivo de enfrentamento ao coronavírus, evitar essa proliferação, acompanhar quem exatamente está ou não com o coronavírus. aqui no... Obrigado.